Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu estreando em lives, hoje pelo Instagram. Se você quer acompanhar toda quarta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube, vai lá, dá um like, dá um clique hoje aí, põe o sininho para acionar, para te lembrar, mas hoje você vai ver a gravação da estreia no Instagram, está aqui ó, o endereço está aqui embaixo, seu cafezinho, olha aí. Olha, eu estou convidado hoje para essa estreia e eu fiz a exigência de você assistir os bastidores da gravação do Ao Vivo no Instagram, porque para ficar essa estreia aqui, em definitivo no YouTube, eu pedi que nós usássemos o recurso do editar, a estreia pelo menos, para que você quer me colocar ao vivo assim, na estreia, com todos os erros. Então, daqui a pouquinho, a gravação no Instagram, a gravação da estreia no Instagram, você acompanha ao vivo e depois, aqui no canal, toda quarta-feira, às 20 horas, com o meu amigo Jarbas Toledo entrevistando. o que esse camarada conhece de atriz global, cinematográfica, cantores, gente importante, você não tem ideia, eu sou só um cobaia, então, Tim Tim, parabéns, um café conosco. Bom, irmão, é um camarada de coração. É isso aí, Instagram hoje, então, às 20 horas, o endereço está aqui embaixo, vai lá, conta com o seu like, conta com a sua torcida, conta com você.